... ... Agora o Pantam chegou nela, a bola era pro Viola antes de todo mundo, a Zagrande insiste ainda. De novo dentro da grande arte, tem que ficar atento aí, perna esquerda, botou na frente com o Gil. Tem a marcação ainda em cima dele, o Paulinho, 3, 4, 3, 5, 16, 86. O Paulinho na cobrança, lançamento lá dentro, pra mim foi puxado, Rodrigo. Tinha um programa gostoso, descontraído, artesanato, tem lá, no bom sentido, para com isso. Mas é um programa gostoso, tem que segurar, tem Viola à frente, tem que lançar a bola. E parabenizar também o prefeito, o doutor Sebastião, que também... 38 conosco, apoiando essa partida do extrema contra o Berlandiano. Bom, bola metida ali dentro da grande arte, pro Gil. Tem a marcação ainda do Paulinho. Bem, Paulinho, bem, Paulinho. Como disse o Rodrigo Júnior, estamos lá ao lado de Rodrigo Júnior e Álvaro... Dudo meteu essa bola pra frente. ...de pousada aí, que é a equipe da TV Alte Hora. A 48 botou, Gilson Batata, afasta! De qualquer forma, Paulinho. Partidaça do Paulinho do Pantam, hein? Miolo de zaga, partida impecável da dupla de zaga do time do extrema. E aí, ali, de novo. Vamos assistir essa partida, hein? Entre o Uberaba e a equipe do extrema. Abobriou na marcação, veio o Marcelo. A bola vai sair aqui atrás. Pra saída do zagueiro da equipe do extrema. E tá ficando todos os atacantes impedidos. A saída de empreendimento do extrema tá muito bem feita, pelo Paulinho e pelo Marcelo. E acaba complicando a situação do time do Uberaba. O time do Uberaba, do extrema... Vem ali o corte. O jogador da equipe do Uberaba. Deixou pro Paulinho. Peguei no Marcelo. Pra fazer o corte, o cruzamento. Um abraço também pro doutor Luiz Carlos Bergamin. O Luiz Carlos Bergamin, tá aí, aproveitando também. 27, 40 segundos. Primeira etapa 0x0 aqui no Uberaba. Com 10. Bateu rapidamente, vai aparecer por aqui o Paulinho. Mas apenas a proteção. Ripou a bola, olha o time do Uberaba. Mas pouco criaram. Acha ali o Júlio Sassner pra fazer o corte. Vai despachar ali na frente. Aparecia ali o jogador que é o Paulinho. Dominou. Soberano. Colocou essa bola no chão. O Fernando. Jogou a bola dentro da área. Apareceu por ali o zagueiro Paulinho. É lá o Paulinho pra despachar essa bola. Jogou a bola dentro da área. Jogou a bola dentro da área. O time do extrema estudando aqui o início do jogo. A bola com o Sérgio. Olha o Sérgio. Tentou pro gol. A zaga tira. Olha aí o Paulinho. Olha aí o chegando. A equipe do extrema. Danilo para o Uberaba. Na direita com Luiz Gustavo. Esse é o Timóteo. Caíra aqui no Uberabão. E aí o Herminho. O Timóteo. O Timóteo. O Timóteo. Tira a defensiva do Uberaba. Sobrou ainda. Como no... Aí o número 3, Paulinho. O Everton. Mas o corte é feito. Vai lá o Paulo Roberto pra equipe do Independente. De casa. Tenta apertar o Mogi. Vai lá o Juninho. Tentou tomar. Paulo Roberto. Teve que se virar. Faz o toque na direita. Dos jogadores de ataque da equipe do Independente. Bola perigosa. Desvio de cabeça. Pegou o goleiro. Soltou. Tocou aqui pro gol. Colocou na esquerda. Aí o trabalho com o Fábio. Boa bola na área pro Fábio. Marcação é dura pra cima dele. Na jogada o Paulo Roberto. Bom lance pro Mogi. Aí no Fábio. Tá na área. Pode rolar pra trás. Foi bloqueado na hora do chute. Se deu mal o David. Tudo limpo pra equipe do Mogi. Aí. Aí se vira bem o João Martins. O trabalho com o Paulo Roberto. Boa finta do Paulo Roberto. Ele bate de pé direito. Despacha essa bola. Foi um time que se não foi... Vai se aproximando o Luiz Henrique. Pé esquerdo. Levantou pra área. O corte de cabeça. Subiu bem lá o Paulo Roberto. Mogi insiste. Aí brigou. Passou pelo João Martins. Aí do Fábio. Fica difícil pra arriscar. Ele trabalha com o Juninho. O Juninho dominou na área. Mas vai pra cobertura o Paulo Roberto. Se vira bem pra equipe de Limeira. Aí bate em cima do Juninho. Juninho. Ali no bico da grande área. Juninho olha. Bate em cima com os Vinícius. Tenta jogar lá pelo meio. Vai lá o Lins. Escapando na velocidade. Adiantou um pouco. O Sapão. Mas com o segundo gol no Independiente. O jogo fica apertado. Fica perigoso. Aí faz graça ali no jogador. Independente. O domínio ali. Vai tomar o gol de empate. Porque toda hora tem um jogador Independiente. Entrando nas costas da Zaga. Caprichou. Pé esquerdo. Levantou. Vai lá o goleiro. Passou pelo goleiro. Passou pelo ataque do Mogi também. Ninguém aproveita. A sobra aqui na direita. Na defesa. Do time do Independiente. O presidente residia, né? Porque ele veio a óbito. Na rua José de Santana. Cento e vinte e nove. No centro da Zaga. Onde está colocado o Marcelo. Marcelo virou. Recebeu de volta. Finta de corpo. Tocando para Paulinho. Paulinho vai embora. Para a cobrança. Jogou no tumulto. Dentro da grande área. Quem é que sobe? Chega para a parte. Vinte e sete e zero oito. Forte marinha. Vinte e quatro minutos. Agora de partida. Neste primeiro tempo. Placar zero a zero. Zero aro. Extrema zero também para o RT. Vem embora. Procabria de ataque. O time no extremo. A bola tocada no meio. Solta para o Luiz Henrique. Luiz Henrique dominou. Jogou no meio. Toca curta. Está colocado Paulinho. O Zagueiro vai embora. Procabria de ataque. Tocou aqui pela ponta esquerda. Linda. Bora para a panta.